Desejo de Menina É impossível que a magia seja a mesma eternamente Quero te amar pra sempre, ser de novo adolescente, fazer planos pra nós dois Quero morrer de ciúmes, me sentir apaixonado, aviscando guardanapos, caprichando nas palavras Pra dizer que eu te amo E os momentos vão passando, como a cinza de um cigarro E as lembranças ficam presas, a moldura de um retrato O tempo passa e o dia a dia, vai aos poucos apagando a poesia E o nosso fogo de paixão, de repente se transforma em água fria Nossas vidas programadas, nossas camas separadas, no vazio de nós dois Vou quebrar essas vidraças, acordar a vizinhança Reviver nosso passado, apostar na esperança Pra dizer que eu te amo E os momentos vão passando, como a cinza de um cigarro E as lembranças ficam presas, a moldura de um retrato Desejo de menina E os momentos vão passando, como a cinza de um cigarro E as lembranças ficam presas, a moldura de um retrato E os momentos vão passando, como a cinza de um cigarro E os momentos vão passando, como a cinza de um cigarro E as lembranças ficam presas Desejo de menina Olha pro céu Pra não ter medo de chorar Viver a vida Sem lembrar do que passou Mas por favor Não volte atrás Pra quem fingir Que a história apenas começou É triste, eu sei Mas foi Uma vez Uma vez Nunca mais Coração Não vai mais bater assim Seria bom Seria bom Até um toque de ilusão Mas eu já sei Você também Chegou ao fim O nosso tempo Já passou É triste, eu sei Mas foi Uma vez Nunca mais Não vai mais Nunca mais Você tentou, e eu também Mas pra qualquer um é fácil perceber É triste, eu sei, mas foi uma vez e nunca mais É triste, eu sei, mas foi uma vez e nunca mais É triste, eu sei, mas foi uma vez e nunca mais Desejo de menina Eu sei que não Nossa história de amor, eu sei Não acabou Eu sei que sem querer, magoei você Mas quem chorou fui eu Por não escutar o meu coração Eu não pude imaginar Que pudesse amar Alguém tanto assim Fiquei com medo e fugi Mas hoje eu sei Te amo de verdade Minha cara a metade É você O meu amor Ultrapassou limites Briguei até comigo Pra não te perder Porque te amo Minha alma gêmea é você Sei foi sem querer Que eu magoei Que eu magoei Tanto você Não soube escutar O meu coração Nem o meu amor E não pude imaginar Que pudesse amar Alguém tanto assim Fiquei com medo e fugi Mas hoje eu sei Te amo de verdade Minha cara a metade É você É você O meu amor Ultrapassou limites Briguei até comigo Pra não te perder Porque te amo Minha alma gêmea é você Desejo de menina Mas hoje eu sei Porque te amo Te amo de verdade Minha cara a metade É você O meu amor Ultrapassou limites Briguei até comigo Pra não te perder Porque te amo Minha alma gêmea é você Porque te amo Minha alma gêmea é você Desejo de menina Como vai Que sorte te encontrar Parece que foi O destino que te trouxe aqui Eu já não consigo Consigo mais sorrir Só penso em você E o quanto a gente era feliz Era feliz Meu amor Nunca te esqueci Vivo pensando em nós Mesmo longe Jamais deixei De ouvir Sua voz Era meu coração Era meu coração Louco pra te encontrar E me joga em seus braços Me perder nos seus encantos Meu amor Meu amor Te amo tanto Eu Eu não consigo Só penso em ti Só penso em você E no tempo E no tempo em que a gente Era feliz Era feliz Era feliz Era feliz Era feliz Eu nunca Era feliz Ela joga em seus braços Me perder nos seus encantos Meu amor Era meu coração Louco pra te encontrar E me joga em seus braços Me perder nos seus encantos Era meu coração Louco pra te encontrar E me joga em seus braços Me perder nos seus encantos Desejo de Menina Cruzando as esquinas nessa vida Tentei a todo custo te esquecer Fiz do meu coração bandido e refém Pra não pensar em você Em outros corações entrei por um momento Mas foi tudo ilusão É que na verdade eu buscava Um amor igual ao seu Inventei paixões em outros corações Pra tentar te esquecer Busquei amor em forma de emoções muito banais Pra enganar meu coração E mesmo desse jeito Tentei encontrar Um amor igual ao seu O que me fez feliz Que me fez feliz demais Depois Disse adeus Será que já me esqueceu E enquanto isso eu Vou te amando Vou te amando Vou te amando Será que já me esqueceu Por enquanto isso eu Vou te amando Desejo de Menina Desejo de Menina Inventei paixões em outros corações Pra tentar te esquecer Busquei amor em forma de emoções muito banais Pra enganar meu coração E mesmo desse jeito E mesmo desse jeito Tentei encontrar Um amor igual ao seu Que me fez feliz demais Depois Disse adeus Será que já me esqueceu E enquanto isso eu E enquanto isso eu Vou te amando Vou te amando Já não tenho o seu amor Seja do jeito que for Vou te amando Será que já me esqueceu E enquanto isso eu Vou te amando Já não tenho o seu amor Seja do jeito que for Desejo de Menina Te procurei Pra falar do meu amor Te encontrei Acompanhada de ilusão O meu mundo eu te dei Nos meus braços Nos meus braços Nos meus braços te abriguei Da solidão Eu te amando Como nunca pude amar E aos seus desejos Eu cuidei de me entregar Os seus sonhos Os seus sonhos realizei Mas você seguiu Eu em outra direção Coração Coração agora Estou sozinho sem você Por onde você Por onde você anda Que não veio mais me ver Parece que não lembra Parece que não lembra Tudo que a gente fez Coração não vai me esquecer Coração não vá me esquecer Procurando Procurando em cada rosto O seu olhar Vivendo de certeza Eu sinto que a tristeza Quer me matar O seu amor Eu não me canso de esperar Eu continuo apaixonado Por você Eu preciso te ouvir Te beijar Te sentir E te amar Coração agora Estou sozinho sem você Por onde você anda Que não veio mais me ver Parece que não lembra Tudo que a gente fez Coração não vá me esquecer Desejo de menino Coração não vá me esquecer Coração não vá me esquecer Coração não vá me esquecer Coração, não vá me esquecer Coração Desejo de menina Carícias e declarações de amor E testemunha o nosso cobertor Minha cama está tão fria sem você, baby Meu corpo já não sabe o que é prazer Que vontade de ver você Nossa foto sobre a mesa e eu não resisti Vou sair te ver agora Vou voltar a viver, pois sem você Minha vida é vazia, sem graça Como um dia sem sol Vou sair te ver agora Vou voltar a viver, pois sem você Amor, eu não te esqueço, só segundo Em casa, no trabalho, meu mundo Gira em torno Sou de você Eu estou apaixonada Como um dia sem sol Vou sair te ver agora Vou voltar a viver, pois sem você Minha vida é vazia, sem graça Como um dia sem sol Vou sair te ver agora Vou voltar a viver, pois sem você Nada tem graça, baby Fico perdida Que vontade de ver você Nossa foto sobre a mesa e eu não resisti Vou sair te ver agora Vou voltar a viver, pois sem você Minha vida é vazia, sem graça Como um dia sem sol Como um dia sem sol Vou sair te ver agora Vou voltar a viver, pois sem você Minha vida é vazia, sem graça Como um dia sem sol Vou sair te ver agora Vou voltar a viver, pois sem você Nada tem graça, baby Fico perdida Desejo de menina Desejo de menina Me perdoe se eu errei Se te feri Te magoei É que eu me deixei levar Por ilusões, por sensações Por ilusões, por sensações Eu juro que não Eu não vou mais errar Me aceite outra vez Eu juro que não Não sei mais viver Se não for por você Sei que errei Sem perceber E nem pensei No seu amor Quem faz tudo acontecer Tudo de bom No meu viver Fui cruel Fui infeliz E não pensei em mim Que eu vivo pra você Que é tudo que eu sonhei E foi no seu amor Que eu me realizei Juro que não Eu não vou mais errar Me aceite outra vez Juro que não Não sei mais viver Se não for por você Se você Se você Me perdoar Eu prometo te amar Como jamais Eu amei Prometo te fazer Muito feliz Obrigado por você Eu embatei Desejo de menina Eu juro que não Eu não vou mais errar Desejo de outra vez Juro que não Não sei mais viver Se não for por você Eu juro que não Eu não vou mais errar Desejo de outra vez Juro que não Eu não vou mais errar Desejo de outra vez